Conselho Consultativo Fundo Petrolífero de Jaminha Informação Conaba Fundo Petrolífero Bai Estudante Dili Institute of Technology, Hussi Faculdade Business Management De Jaminha São Informação Conaba Fundo Petrolífero Bai Estudante Dili Institute of Technology Hussi Faculdade Business Management, Halao Iha Salão Campus Dit, Emitilaran Quintane Presidente KKFP, Zubinayo Dias, Bajornalista Siradirhan, Objetivo Hussi Coloquio de Ato Ajuda Estudante Siradirhan Compreende Conaba La Logos Estão Fundo Petrolífero Nia Dihann, Fahe Informação de Ato Ajuda Emagoto Compreende Tamba Sa Fundo Ne Iha, Fundo Ne Importante Bafuturo Nia Fahe Tinhanesan, Reitor Dit, Salustiano dos Reis Piedade Reteten Atividade de examinação e informação Realiza Hussi Conselho Consultativo do Fundo Petrolífero Conaba Fundo Petrolífero E aí Hussi Conselho 먹어i com coisas fechadas para reahir a China E-Maca-是的 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL